Hoje, com a grata satisfação do Centro, nós recebemos a professora Luísa Pires, essa maravilhosa criatura que entre nós, graças a Deus, tem comparecido tantas vezes para nos falar, para nos trazer transições, professora em pedagogia, matemática, tantos outros títulos, né? E ela tem um rosto, assim, um carinho especial, porque sempre que nós nos olhamos, ela responde. Então, nós vamos passar a minha palavra, e ela nos traz um tema muito importante hoje, que é o que é o mundo de expiações e provas. Boa noite a todos. É muita alegria que vamos conversar sobre mundos de expiações e provas. Os Espíritas falam meio desanimados, ai, a Terra é um mundo de provas e expiações. Mas o que é prova? Prova é uma experimentação, é uma verificação da capacidade do indivíduo. Viemos à Terra, um mundo magnífico, só o indivíduo humano é um pouco complicado, para não falar muito complicado ainda, vai se construindo com dificuldades, vai se construindo, criando expiações. Na realidade, tudo foi feito para irmos renascendo nessa escola maravilhosa do planeta Terra, desenvolvendo-nos com tranquilidade, naquele espiral de evolução apresentada por José Juliano Pires, no livro O Ser e a Serenidade. Existem desafios, existem desafios que atingem os animais irracionais, que atingem os vegetais. Agora é esperar um bufão nos Estados Unidos. E esse bufão vai atingir não só o ser humano, mas a natureza, faz parte de mundos em desenvolvimento. Assim como nós, em cada encarnação, vamos sentindo as modificações do nosso corpo físico, nem sempre de uma forma agradável, assim também o nosso planeta Terra, querido hospital escola, passa por modificações, conturbações. Existem desafios, o aluno é experimentado, o aluno passa por provas. Depois, o tribunal da consciência de cada um é que vai se analisar. Deus, revelando no livro Concepção Existencial de Deus, não julga o ser, nem o aluno aqui, nem o além. Pelo contrário, Deus, Pai querido, o Pai amoroso da parábola do filho pródigo, o Pai da parábola da tápima perdida, o Pai da parábola do velho é perdida, o Pai da parábola do vestido de núpcias, permitiu que nascêssemos com potencialidades a serem desenvolvidas através das várias encarnações, que, como diz Kardec em Agênesis, deveriam agir simplesmente como um orlandinho, segurando as imperfeições, permitindo o desenvolvimento do ser. As paixões nos impulsionariam, como diz Kardec em Agênesis, para o desenvolvimento da razão. Através das experiências, das provas na Terra, aprenderíamos a desenvolver o nosso emocional no amar e ao próximo como a si mesmo. Teríamos criado um mundo de paz, um mundo de tranquilidade. Teríamos dificuldades, é claro, desafios também. Que método educacional pode se privar do desafio? Quem cresce, quem se desenvolve, quem estimula os seus neurônios se não enfrentar dificuldades? Os vagos educadores, Valon e Agênes, aconselham dificuldades para o anadurecimento. E esta é a finalidade da nossa querida Terra. Mundo de provas, mundo magnífico, desafios que podemos vencer, oportunidade de desenvolvimento integral, ou como dizia o pulando, se fé e razão são elementos do nosso psiquismo, temos que, como diz Kardec, desenvolver a fé raciocinada. Considerando fé, a confiança em nós mesmos e em Deus, o desejo de justiça, de paz, de amor, o amor ensinado por Jesus, não o nosso desamor. Mas se a fé precisa ser iluminada pela razão, para não gerar o fanático religioso, para não repetirmos o que fizemos na Inquisição, quando torturávamos o nosso irmão porque ele acreditava em Deus de forma diferente da nossa, para não repetirmos o que fez o querido salvo, o grande Paulo de Tarso, na incompreensão da verdadeira fé, na tolerância religiosa, essa fé tem que se desenvolver de não estar da sua razão. Mas a razão não se desenvolve através de experiências, de provas, da estimulação proporcionada pelo planeta Terra, então por que ficar tão perplexo diante do fato de estarmos num magnífico, num maravilhoso mundo de provas, que permite, através das experiências realizadas a cada encarnação, o enriquecimento da nossa razão. Mas essa razão enriquecida deve ser iluminada pelo amor, senão também ficamos perdidos, transformando-nos em fanáticos cientistas, em indivíduos que fazem qualquer coisa em nome da ciência, em indivíduos que são capazes de criar métodos, tem o querido Dr. Morton, um pouco confuso, que quer criar métodos de eutanásia para permitir que o indivíduo morra e não tenha as experiências necessárias ao seu desenvolvimento pleno. Mas a razão iluminada pelo amor, pela fé, no nosso planeta Terra é exemplificada pelo irmão mais belo, Jesus de Nazaré, impecável, humilde, amoroso, forte, agindo pela força do pensamento sobre o mundo à sua volta, sobre os seres, sobre todas as coisas. E esta é a finalidade da reencarnação. Nós, na nossa construção, também apresentada pelo querido Antônio Luiz, naquele livro magnífico, Evolução em Dois Mundos, nós, construindo o nosso corpo físico, primeiro com o auxílio da espiritualidade superior, porque muito pequenos, não conseguíamos sequer manter um pensamento contínuo, nós que fomos nos construindo, desde indivíduos unicelulares, tornando o nosso veículo de expressão mais complexo, produto da complexidade do nosso pensamento, que através dos séculos, construímos esse maravilhoso instrumento de expressão, o cérebro do corpo físico, que criamos os automatismos do corpo, de tal forma que Kardec fala no ser do corpo, que nos oferece resistências ou facilidades, que se dobra ao nosso pensamento ligado à espiritualidade superior, que reflete também, infelizmente, o nosso desigualdito mental, quando tantas vezes, em vez de nos entregarmos à razão, nos entregamos às paixões, aos instintos que herdamos dos animais, mas que não mais são controlados pela espiritualidade superior, porque chega o momento em que temos que ter experiências e vencê-las por nós mesmos. Chega o momento em que, depois de um milhão e meio de anos, como lembra André Luiz em Evolução e em Meus Mundos, estamos aptos, ou deveríamos estar aptos, a continuar as experiências necessárias ao nosso aprimoramento moral. E o que fazemos dentro do nosso livro ali, da nossa possibilidade de escolha, muitas vezes escolhemos uma felicidade que não é felicidade, um prejuízo, uma expiação, caminhando-os no erro. E a gramática, o dicionário diz, expiação é corrigir um erro através de uma dificuldade, de uma punição, de um sofrimento. Então, a Terra não é mundo de expiação, é mundo de provas. Foi criado para provar o Espírito, para desenvolver o Espírito, nós construindo o nosso destino. Isso é maravilhoso. Não somos bonecas, bonecas de corda. Não somos robôs divinos. Somos seres pensantes, que raciocinam e têm que aprender a escolher o melhor. Ah, mas a dor às vezes surge. É claro que no mundo, ainda em desenvolvimento, a matéria é frágil. Mas existem os especialistas que se desenvolveram através dos séculos. A cada encarnação, recursos maiores visam diminuir o sofrimento e a dor. A anestesia, a sexia, o desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia, da educação, tudo continua sendo feito para que a Terra seja apenas um mundo de provas. Ah, mas nós insatisfeitos, na insatisfação de crianças pequenas, apegadas ao barro da Terra, continuamos a criar nossas expiações, nossas dificuldades, nossas ligações, com mentes em desequilíbrio maior, tanto maior do que nós mesmos, nossa ligação telepática com indivíduos de mente física, e esta física, como diria Luisa Heine, em várias dimensões, consequentemente, criamos nossas expiações no sentido de exigirmos para nós mesmos, consciente ou inconscientemente, a dor da avassalatura. E, muitas vezes, um fato, uma experiência mais difícil, não é dor, é apenas uma experiência difícil, que permite o desenvolvimento da inteligência para encontrar outros caminhos. Por exemplo, na Lairama, encontrou uma experiência difícil ainda na infância. Perdeu seu país, perdeu sua casa, perdiu tudo e não perdiu nada, porque ele não estava voltado em coisas materiais. A mídia, o querido da Lairama, estava voltada para as coisas espirituais, e a felicidade, e a felicidade continuou em seu coração. Nem vamos falar com o querido Jesus, porque é o modelo de homem ideal. Mas, ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Este é o convite da doutrina espírita. Que bom que estamos num mundo de provas, com possibilidade de crescer espiritualmente. que bom que existem possibilidades inimagináveis para o nosso desenvolvimento pleno. Não é muito agradável estarmos sempre em contato com camadas populacionais inferiores, mas civilizações mais adiantadas entraram em contato com a barbárie, dentro da lei de solidariedade que rege o mundo, que rege o universo, que rege o nosso corpo físico, que rege os neurônios do nosso corpo físico, que rege a ligação nossa, espíritos, inteligências e vontades do universo, ligados pela lei da solidariedade, compreendendo que o mais forte tem que amarrar o mais fraco. Nesta hora de turbulência da Terra, camadas populacionais inferiores, indivíduos mais crianças do que nós mesmos renasceram no planeta Terra, aparentemente trazendo desajuste à turbulência, mas outora não fomos recebidos com amor por civilizações que caminharam mais, faz parte da lei de solidariedade ou dar as mãos. E, como diz o livro dos Espíritos, se trabalhássemos pela extinção das injustiças sociais, instituindo o nosso orgulho e o nosso egoísmo, outra seria a história do nosso querido planeta Terra. Nós permitimos que a violência chegasse ao auge por nossa omissão, por nossa atreguiça mental, por não trabalharmos por uma mudança nas leis, na ordem das coisas. A nossa escolha, nós que nos empolhemos como os bons relativos para o planeta Terra, nós que nos assustamos com a nossa agressividade entre os maus, a nossa escolha foi permitir que as coisas seguissem seu rumo e seguiram de uma forma muitas vezes desordenada. em muitos setores existe o caos social, mas em outras existe a organização, indivíduos encarnados trabalhando pela ordem, pelo progresso, pelo bem e este é o convite que recebemos também explicado na parábola do festim de núpcias. Fomos convidados para o trabalho, para a transformação da Terra, para a mudança da Terra e temos as condições necessárias para realizar essa tarefa. Grandes indivíduos espiritualmente falando estão se dedicando a escolas profissionalizantes ao amparo de crianças, de jovens e de adultos. Outros trabalham, às vezes atém conscientemente condições mentais por vibrações auxiliando a melhoria espiritual do nosso querido planeta de provas que em breve deixará de ser de expiação porque os que aqui permanecer extinguirão a expiação. E nesse planeta magnífico onde os desencarnados continuam a nos auxiliar onde os encarnados dedicados ao bem agem como o fermento que levanta massa onde o desequilibrio a flor ainda encontram guarida porque temos sombras interiores mas onde em breve todos crescerão e os que se recusarem a crescer renascerão por amor por misericórdia de Deus para terem suas provas em outros mundos e em outros planetas a mediunidade tanto quanto a reencarnação os conceitos espíritas permitem a libertação de grandes problemas encontrei num livro do doutor Inácio Ferreira vivo encarnado não aceito esse Inácio Ferreira clonado não é ele o Inácio Ferreira todo que só se preocupa com achar e com regolinho no mundo espiritual o Inácio Ferreira que não sabe nada do mundo espiritual não é o Inácio Ferreira que ama e que está vivo presente nos seus livros entre os quais psiquiatria em fase da reencarnação nesse livro o doutor Inácio Ferreira conta casos que nos fazem repetir sobre mundo de provas quantas vezes preparados para a vitória no mundo espiritual reencarnando esquecemos daquilo que combinamos das tarefas para as quais nos preparamos e voltamos a condicionamentos do passado levando uma vida inútil não conseguindo perdoar não amando ao próximo mergulhando novamente em nós mesmos e muitas vezes encontrando a depressão ou outros problemas como autismo uma esquizofrenia que claro tem que gerar suas raízes num passado próximo e distante em outras encarnações o doutor o doutor Inácio Ferreira com muito entusiasmo fala sobre a reencarnação e problemas e possíveis soluções o doutor Alilex faz o prefácio que o doutor Alilex era muita razão o doutor Inácio também só que o doutor Inácio tem grandes pitadas de emoção e o doutor Alilex diz nossa mas o Inácio se entusiasmou demais e eu me entusiasmei demais com o trabalho do doutor Inácio Ferreira o verdadeiro encarnado que escreveu o livro encarnado mostrando a capacidade de raciocínio a capacidade de observação a grandeza desse espírito no referencial do planeta Terra um dos casos do doutor Inácio o menino JP que eu vou chamar de José com 12 anos é um menino maravilhoso é ótimo estudioso ama a sua família adora uma irmãzinha mas não suporta o pai quem poderia explicar a alergia que aquele menino tem ao pai se não a doclina espírita cada vez que o pai chama a atenção do menino o menino tem um ataque se a mãe que chama a atenção se o irmão mais velho aceita com docilidade um dia o pai chamou a atenção e José teve um ataque tão terrível que levaram o menino para o hospital de tratamento psiquiátrico do doutor Inácio Ferreira felizmente levaram o menino lá o menino ficou em observação em tratamento terapia e era maravilhoso todo enfermeiro os administradores todo mundo adorava o menino o doutor Inácio resolveu dar alta para José no dia da saída de José quem foi buscar o pai quando o pai chegou José já da porta viu o pai começou a gritar eu não vou para esse homem ele escondeu um cunhal na cintura para me matar o pai da amizade porque o pai gostava do filho ele havia conseguido se entender como prometer no mundo espiritual e diz para o doutor Inácio mas como ele animou que eu pus um canivete na cintura porque eu posso precisar para destacar uma laranja que é um hábito porque ele acha que eu vou matá-lo que absurdo resultado o menino é novamente internado o doutor Inácio Guerreira fazia também uma sessão chamada desobsessão onde as mentes desencarnadas ligadas aos vários processos tinham oportunidade de se comunicar se encararmos a luz da razão é um processo comum encarnados e desencarnados se unem e os necessitados que somos nós encarnados e os desencarnados então todos em terapia aquele que doutrina inspirado pelo plano espiritual e segura vai melhorando aquele que é doutrinado também então é uma terapia geral e maravilhosa sai todo mundo mais leve um espírito de um senhor que agia como o anjo da guarda da família se comunicou e contou a história de José ele disse que numa encarnação anterior não era exatamente em seguida essa encarnação José era trabalhador honesto mas muito impulsivo briguento terrível e José começou a namorar uma das filhas desse que é seu atual pai tudo ia bem até que o pai descobriu que a filha namorava aquele monstro briguento e proibiu como o pai permanecia radical na cozista de não deixar do namoro o jovem casal fugiu o pai foi atrás o pai da moça não de José seria o futuro sogro não aconteceu o casamento porque o pai da moça também impulsivo matou os dois afagados várias encarnações é claro que vieram e a família se reuniu com o espiritual e resolveram todos juntos José também o assassino a vítima todos juntos se resolveram que nasceriam numa grande família onde os vínculos de amor se fortificariam há diz o evangelho uma coisa é a promessa que o espírito imaturo faz no mundo espiritual outra é o como ele age depois do renascimento na bênção do esquecimento o esquecimento era necessário porque se José viesse lembrando mais intensamente o que o ex-sogro fizeram seria pior mas não impossível as lembranças afloravam porque José não utilizava a força espiritual necessária para fechar como diz uma música curtida do passado o pai conseguia a mãe de José que fora prejudicada por ele desencarnar em outra encarnação conseguia José não e pela falta de esforço para perdoar e compreender José que também em outras encarnações agiu errado inclusive em relação a própria mãe quando ela é ex-fe futura sogra dele em torno uma situação difícil o conselho de Doutor Inácio é necessário durante algum tempo manter pai e filho separado e realizar a terapia do amor de Jesus de Nazaré através do Evangelho da conversa da doutrinação para que José deixasse a expiação de lado e continuasse a se desenvolver através das experiências das provas que permitem a todos nós espíritos frágeis nos fortificarmos como é Doutor Inácio não é demais como ele iria continuar fumando no mundo espiritual vamos aprender a raciocinar a pensar a utilizar a razão constituída através de experiências várias ele conta ainda outra história real muito interessante um senhor com 64 anos até então trabalhador honesto vivendo bem com a família começou a surtar verdade que ele sempre foi um marido difícil que ele sempre implicava com escolha e as senhoras de gerações anteriores não sabiam educar maridos aceitavam raras sabiam aceitavam tudo achavam que como em geral não trabalhavam tinham que aventar tudo era uma dependência total e essa senhora aceitava aquele marido difícil e implicante mas com os filhos ele era alegre como ao passar dos anos o corpo vai se fragilizando e se o espírito não tiver um domínio maior sobre a matéria ele pode permitir que aflorem lembranças desagradáveis do passado os filhos no começo riam a desconfiança e ciúmes do pai em relação a mãe os dois estavam com mais de 60 anos mas o velho foi ficando agressivo e a brincadeira foi perdendo a graça quando os filhos defendiam a mãe ele dizia ah é vocês pensam que essa velha é séria coloquem nela um vestido de seda curto e decotado e joguem ela com o meio de um pai aí vocês vão ver quem é essa velha os filhos falavam mas ele está louco coitada da mãe encolidinha quietinha o que se passa na cabeça do pai um dia ele ficou tão louco velho senhor mas atacou a frente de uma mulher que foi levado felizmente para o doutor Inácio Pequeira observando o doutor Inácio achou que não havia obsessor aliás não estava obsessor o maior obsessor somos nós mesmos o pior pensamento passa de nós parte de nós aí a gente já está em mentes iguais aí fica difícil o velho ali no hospital longe da esposa estava bem tranquilo feliz mas na sessão de desobsessão uma entidade se comunicou e contou a história no reencarnação anterior esse senhor quando ficava viúvo casada novamente com uma moça muito jovem e muito linda o que não quer dizer que toda jovem linda tenha problemas existe mulher jovem lindas maravilhosas retas que amam seus maridos independente de verdade que isso é tolice mas nesse caso a personalidade daquela jovem era inatura e ela estava acostumada a bordar para tolheiros e no meio dos tolheiros ela era muito admirada e namorava namorava um namorava outro mas resolveu casar com o velho senhor para ter uma vida mais sossegada chegou uma hora nos primeiros anos o casamento foi bem depois ela cansou enquanto ela cansou um dia ela foi feita namorando o próprio filho do velho senhor ele ficou muito revoltado pois os dois fora de casa mas fora de casa ela continuou calumendo o ex-marino e o filho amava o pai ele procurava defender o pai e um dia em que a jovem calunhava e os colegas caçoavam no pai dele ele foi lá e lutou com todos apanhou demais ficou muito feliz e morreu antes dele morrer o pai teve a possibilidade de acolhê-lo e perdoou o filho porque o amava muito mas ele ficou com ódio da moça quando ele desencarnou virou obsessor os dois ficaram umbral e muita dificuldade prometeram se reconciliarem e viver bem para estabelecerem vínculos de amor para conseguirem se perdoar era eles eles se julgavam e o tribunal da consciência deles decretou a solução o remédio apenas casarem terem filhos se viverem bem tranquilo mas reencarnando o senhor permitiu aflorar emoções desencontradas provavelmente se ligou via pensamento com outras mentes em desequilíbrio e novamente o doutor Wilson Ferreira teve que receitar um remédio meio amado mas era o único marido e mulher ficariam distantes uns dos outros cada um ficaria na casa de um filho só se reuniriam nas festas de natal de aniversário assim mesmo sobre a observação dos filhos qualquer aval entre os dois seriam novamente afastados olha que coisa triste é a falha é a falta de força numa encarnação é a impossibilidade de perdoar e de se reconciliar é a falta de oração e sobretudo a falta da prática do bem porque quando estamos focados mais no próximo do que em nós mesmos nem lembramos de encarnações passadas já passaram o que importa agora é o trabalho no presente para a construção de um futuro melhor de um futuro de paz de um futuro de luz para que continuemos através das provas a mostrar para nós mesmos o que Jesus fez por nós e o que podemos fazer para agradecer a Deus a bênção da existência a possibilidade de nós brasileiros de estarmos nesse país maravilhoso apesar dos políticos e da violência de podermos continuar nossas experiências reencarnatórias sobretudo sobretudo nós mulheres com tranquilidade nesse país esta é a finalidade da reencarnação dilatar os laços de família aumentar a família com sanguínea aprender que aquele que chora lá fora pode ter sido meu filho ou poderá ser meu filho no futuro não é o castigo não é a dor essa terra vinda não recebe espíritos para sofrerem não se não nos surgiriam os recursos de extinção da dor a anestesia a sepsia o progresso da medicina da odontologia mundo de experiências mundo de desenvolvimento de espíritos possibilidade de crescimento de se transformar num lindíssimo São Francisco de Assis que vivia sorrindo que caminhou pela terra desapegado dos bens materiais não é preciso tanto o livro dos espíritos nos diz que a propriedade legitimamente adquirida é direito do homem que os bens da terra estão atraentes para provocar o progresso e para encerrar ainda um caso que eu gostei demais que o querido vivo e mortal do doutor Inácio Pereira espírito maduro nos conta no livro que escreveu o livro eu fiz porque um dia acabei de conversar com meu amigo ele disse mas quem foi o médico que se cobra por esse livro eu falei senhor amado ele escreveu o livro ele escreveu em forma físico a personalidade do doutor Inácio aparece em toda sua grandeza mostrando que aqueles que confundem as coisas estão precisando de uma terapia de uma desobsessão porque estão muito confusos essa é uma outra história é uma senhora para não falar que só os homens se perturbam é uma senhora uma senhora que cria seis filhas viúvas trabalhando em casa de família parça lava não reclama aceita as dificuldades com tranquilidade mas à medida que as filhas casam pareceria para os menos avisados ciúme das filhas ela vai perder o equilíbrio quando nascem os netos ela se desequilibra totalmente quando as crianças choram ela fica nervosíssima e ela começa a ficar cogentos e ficar com as netinas ela fica insuportável as filhas mudam vão todas morar longe dela mas se comovem porque graças a mãe todas se estudaram se formaram casaram então procuram novamente se aproximar estão rejeitadas ela está tão desequilibrada que um dojeito leva para o doutor Inácio Pereira verificar o que é possível o que está acontecendo com aquela senhora olha a crise desses dois senhores veio com mais de 60 mas José foi com 12 anos a idade não importa importa a maturidade o raciocínio ou religar o plano espiritual superior religou com o inferior problema seu vai ser difícil essa senhora numa encarnação anterior quando o doutor Inácio descobre ela havia tido uma casa de intolerância disfarçada em casa séria ela fingia ajudar crianças meninas que ela tirava do orfanato mas na realidade ela desencaminhava essas meninas ao lado da casa ela construiu uma capela e o obsessor que não é obsessor é cúmplice de erros ele diz que ali ela era uma fanática religiosa e as meninas quando ficavam grávidas ela deixava a criança nascer e levava pedia para esse auxiliar colocar na roda dos injetados e ele diz que ele não queria porque o bebê ia chorando muito e a mãe em geral ficava chorando mas ele era obrigado abrindo paredes ninguém é obrigado a fazer nada ninguém é obrigado a fazer o mal fazemos porque temos sombras interior mas desculpa a culpada não é encarnação passada não é o obsessor não é o planeta da terra e não é Deus somos nós como ele levava os injetados depois de algumas encarnações ela renasceu e pediu para corrigir o erro do passado para receber como filhas algumas das meninas que ela havia prejudicado demais e outras ela receberia como netas mas diz o espírito comunicante aquele choro fazia ela mergulhar no passado e relembrar os seus cometidos e ela ficava irritada com ela mesma só que como ela não podia ficar tão irritada com ela mesma ela transferia jogava sobre as filhas e as netas e os maridos jovens que eram seus comparsas também de outra encarnação e foi ficando tão difícil aquela luta familiar felizmente os gêmeos como haviam mudado de foco como tinham outra profissão eles conseguiram percoar esquecer ajudar a senhora e viver mas ela não conseguia se percoar os erros dela foram muito graves e ela queria esquecer e precisava como explicou o doutor Inácio Ferreira ser afastada algum tempo se dedicar a outras crianças que não falassem tão alto ao seu coração curar-se melhorar para adotar o convívio familiar uma família harmônica que provavelmente talvez surgisse numa outra encarnação também nossas famílias se constrói através dos séculos nós nos construímos construímos nossas famílias construímos nossas ligações mentais somos felizmente responsáveis por nós mesmos responsáveis por nossos irmãos responsáveis por nosso querido planeta terra mas não estamos sós um exército de luzes nos fortifica no bem nos impulsiona ao progresso espiritual e intelectual e ainda durante as horas de sono se desejamos recebemos tratamento no mundo espiritual somos doutrinados no mundo espiritual somos doutrinados através do sorriso das crianças do azul do céu do canto dos pássaros sensibilizando nossos corações com a boa música atravescendo a Deus essa oportunidade maravilhosa e sabendo que caminhamos para a luz queramos ou não diz o poeta Deus nos faz amadurecer nós escolhemos o processo de amadurecimento e a casa espírita é o oásis de paz que nos fortifica para escolhermos o melhor método o método do amor apresentado por Jesus de Nazaré Obrigada Obrigada sempre muito agradeço o dia do Senhor José do Senhor sempre cheia das mensagens de Jesus através dos tempos e a minha renovada nós acolhamos próximamente para mais uma oportunidade de Jesus amada de Deus amanhã pedido Obrigado.